Olá, eu sou o Thiago Tavares, funcionário da Escola de Música da UFRJ. Essas aulas só foram possíveis mediante uma parceria da UFRJ com a Funarte. Fazem parte do projeto Espiral, que, por sua vez, faz parte de um projeto maior, chamado Sistema Nacional de Orquestras Sociais, Sinus, o site é sinus.arte.br. Bom, eu comecei a tocar clarineta na banda do meu colégio, aqui em Niterói. Depois, eu entrei no curso técnico da UFRJ, com uns 15 anos. Logo após, entrei na Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, com uns 17. E com 22, entrei na Orquestra Sinfônica Brasileira. Após, fiz meu mestrado na Holanda e o meu bacharelado na própria UFRJ. Como colocar a paleta na buquilha da forma correta. E, por último, sobre higiene musical. Como cuidar do instrumento, como limpar o instrumento. Vamos lá? Fica até o final, hein? Então, o claronista, nós, lidamos com a buquilha aqui, grudada no todel. Uma vez que ela está aqui, você pode segurar muito facilmente assim. Então, nada de ajeitar a paleta assim, segurando a buquilha aqui. Tá? Colocando a paleta na buquilha. Primeiramente, você pega a sua abraçadeira. A abraçadeira, ela só tem a função de segurar a paleta levemente. Então, a primeira regra é nunca apertar qualquer tipo de abraçadeira muito forte. Colocou a abraçadeira, ela tem a forma, o caimento ideal. Cada abraçadeira de um jeito. Ou ela tem, geralmente, isso aqui. Eu chamo de borboleta. Para você apertar na parte superior. E algumas na parte inferior. É uma forma bem intuitiva. O grande macete agora, você reparar que aqui na buquilha, você tem a mesa da buquilha. E você tem o trilho. E aqui você tem a paleta na sua mão. Ela, a paleta, tem que estar em cima aqui da mesa da buquilha, do trilho, de forma perfeita. Ou seja, nem para a direita, nem para a esquerda. É perfeito aqui. Isso é óbvio? É. É fácil? Não. Por quê? Porque é um ajuste finíssimo. Com o passar do tempo, você vai aprender a fazer isso. Tá? Então, essa visão daqui, ó. É primordial. Tem que estar perfeito aqui. Outra grande questão é que a paleta não pode ficar nem muito para cima da buquilha. Nessa, está bem para cima. E nem muito para baixo, que você não vê. É outro ajuste fino, que tem a ver também com o gosto pessoal. Mas nem assim, nem ao mar e nem à terra. Tá? Vamos lá. Regra de manusear a paleta. Nunca, jamais, encostar na ponta da paleta. Isso é algo extremamente caro. E você, infelizmente, vai quebrar algumas. Mas cada vez que você quebrar, vai te atrapalhar a tocar. Então, nunca encoste nessa parte aqui fina da paleta. Então, eu coloco a abaçadeira aqui. A paleta tem que ser umedecida. Você pode fazer simplesmente. Suficiente. Agora, eu coloquei aqui. Vou seguir aquela questão. Nem muito para a direita, nem para a esquerda, nem muito para cima, nem muito para baixo. Então, eu tenho que ajustar ela perfeitamente em cima aqui da mesa da boquilha. A paleta, sempre confie na sua percepção fina. A frouxa, se tiver que abaixar a paleta. Outra coisa. Então, a paleta. Qual é o local que você coloca a abraçadeira? A paleta é dividida aqui em duas partes. Você tem essa parte que tem a cana. E a parte que ela é raspada. É a parte sem essa casquinha. A abraçadeira. Qual o local da abraçadeira ideal? Você primeiro tem que ver a parte que tem a casca da cana. E aí, a abraçadeira tem que ficar centralizada na parte que tem a casca da cana. Mais uma vez, nem é o mar, nem é o céu e nem a terra. É exatamente, perfeitamente aqui. Cadê, cadê? E aqui. Tá? Então, não é aqui e nem aqui. Nem para baixo, nem para cima. Visto isso. Primeiro, você sempre coloca a abraçadeira na boquilha. Regra. Sempre a abraçadeira primeira. Bom. Aí você tem esse manejo aqui. Subiu para ela encaixar. Agora é só ajuste fino. Tá muito para baixo, tá muito para cima. Então, ajuste fino. Como eu indiquei. E pronto. Essa é a forma ideal. Muito importante. Assim que você abrir a caixa do seu instrumento, tem que ter em mão a vaselina. Vaselina é uma graxa que você coloca na cortiça. O que é a cortiça? Essa parte. Toda parte que tem isso aqui, que chama cortiça, você tem que passar um pouco. Se passar muito, vai prejudicar. E se não passar nada, vai prejudicar também. É um pouco. O suficiente para todos os encaixes do instrumento entrarem. Você tem que apertar muito com a mão. Que se apertar com a mão, vai desregular e vai prejudicar muito. Continuando. Uma vez montado. Paleta na boquilha. Boquilha já estava no todel. Todel. No clarone. Você tem a angulação correta, a postura correta de se tocar o clarone. Regra básica. É o clarone que vem até nós. E não nós que vamos até o clarone. Se você refletir sobre isso, você entenderá as seguintes coisas que eu vou falar. Primeiro. Postura. Postura de músico, de claronista, não é postura que a gente tem quando vê televisão. A espinha reta. Sentar na cadeira, jamais encostando as costas na parte de trás da cadeira. É para sentar na ponta da cadeira. Todo mundo na ponta da cadeira. Os dois pés um pouco mais para frente e paralelos entre si. Uma vez que você está assim, você se estica todo. Como se a gente estivesse te puxando assim pela cabeça. E essa é a postura correta que vai te ajudar na respiração. Tema também de outros vídeos. Uma vez que você está na postura correta, quem vem até você é o instrumento. Postura correta. Essa é a minha postura correta. Minha postura mais reta possível. Quem vem até mim é o instrumento. Vamos lá. O instrumento vem até a boca. Quando você fizer isso, você está começando. Cuidado. Vai devagar. Eu já quebrei muita palheta por causa disso. A boca não pode encostar aqui na ponta da palheta. Porque quebra a palheta e te prejudica. Então, vai devagar. Basicamente, o lábio de baixo, você forra com o lábio. E em cima, você bota o dente aqui. Ok? Forra o lábio de baixo. E em cima, você morde. Morde. Uma palavra muito forte. Você após os dentes. Aqui. Para fechar, para não ter espaço aberto, que estava assim, aqui. Para fechar essa aqui, você tem que enrejecer suas bochechas. Estava assim, ó. Eu estou de barba, né? Não dá para ver. Mas, enfim. É assim, ó. Enrejecer aqui, ó. Então, colocou. Enrejeceu. E... Essa é a altura ideal do instrumento. Nunca nem alta, para você ficar assim. E nem baixa, para você ficar assim. Tá? É igual você conversar com uma pessoa, olhando o olho, e o instrumento que vem até você. Agora, vamos falar de higiene musical. O que é isso? Higiene é muito importante, né? Mas tem higiene na música? Tem higiene para você tocar clarone? Sim. A higiene dele. Que também não vai fazer mal a gente. Porque é sabido que existem muitos... Muitas bactérias na sujeira. Então, todo o seu instrumento, questão básica, tem que estar cheiroso e aparentemente limpo, bonito. Regra de ouro. Não pode estar mal cheiroso e não pode estar com aparência feia. Utilize o paninho que vem nele. Passa o paninho por dentro e puxe com delicadeza. Para que esse paninho tire a condensação, essa umidade que fica dentro do instrumento, que não é baba. Então, colocou lá. Puxou. Aí vê o que acontece. Agarra. O que você faz? Junta toda a força do mundo e... Não. Ao contrário. Puxa por aqui. O caminho inverso. Com jeito. E tenta de novo. Sempre com delicadeza. O instrumento é muito frágil. Especialmente o novo. Ou o que você tem, que é sempre o melhor e o mais importante. As chaves todas podem ser lustradas. Utilize um pano seco. De leve. Passo. Cuidado ao passar para não agarrar nas molas. E se agarrar, não puxa. Tudo é delicado. É uma questão de vivência também. Para você entender essa situação. Outra coisa importante. Depois de tanto tocar, aqui na boquilha começa a ficar sujo. Você vai ver que tem algumas coisinhas. Só passar água e sabão delicadamente aqui em cima que volta a ficar limpo. O chumento todo tem que estar sempre limpo. A palheta, por sua vez, também sofre a ação natural de pequenas sujeiras. Deve de acumular sujeira. Não se toca na ponta. Jamais. Nem outra pessoa. É uma coisa que tem que ter mais zelo. Mas nessa parte daqui, você também pode limpar ela com um algodão. Um algodão umedecido, você passa aqui por cima. E você limpa ela. Para ela não ficar escura. Tudo que é escuro, tipo caraca, está sujo. Você tem que limpa.